Fala galera, vamos às informações do Corinthians. Deixe o like e inscreva-se no canal para receber as principais notícias do Timão. E o Bambu? Zagueiro está muito próximo de acerto com o Corinthians. O Corinthians definiu o nome para reforçar a zaga na temporada de 2022. É Robson Bambu, que pertence ao Nice, da França, e está muito próximo de acertar um contrato de empréstimo até o fim do ano. O que freia o anúncio é justamente a espera pelos resultados das avaliações médicas, já que o defensor está sem jogar desde março do ano passado, quando sofreu um lesão no joelho e precisou passar por cirurgia. Revelado pelo Santos, Bambu acabou deixando o peixe de graça no fim de 2018, após não chegar a um acordo para a renovação do contrato. O defensor, então, foi para o Atlético-PR onde se destacou e em 2020 foi vendido para o Nice por 8 milhões de euros, 47 milhões de reais na cotação da época. Na equipe francesa, o zagueiro fez 23 partidas, sendo titular em 19. Deixe sua opinião. Arthur Cabral, ex-Palmeiras, entra na mira do Corinthians. Aos 23 anos, o centroavante Arthur Cabral vem fazendo ótima temporada pelo Basel, pode deixar o clube suíço e vem tendo o nome discutido pela diretoria alvinegra. Especulado no Barcelona no fim de 2021, o centroavante ostenta a marca de 27 gols em 31 jogos na temporada 2021-2022 e tem se valorizado. Apesar do alto valor de mercado, o Timão conta com a ajuda do patrocínio da Tonsa, que exige a chegada de um centroavante de nível, e busca um nome de impacto para fechar o elenco. A concorrência, porém, promete ser dura. Em 2021, Arthur Cabral foi o nono jogador com mais gols no mundo, com 39 bolas nas redes. Lewandowski, com 69, liderou o ranking mundial. Ele tem contrato com o Basel até o 30 de junho de 2023. Além do Corinthians, duas equipes da Europa manifestaram interesse no jogador nesta semana, o Zenit, da Rússia, e o Wolfsburg, da Alemanha. O atleta, porém, se anima com a chance de jogar no Brasil, pois sonha com a seleção. Em outubro de 2021, Cabral foi convocado por Tite diante de Venezuela, Colômbia e Uruguai. Ele foi chamado para a vaga de Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, que foi cortado por lesão. Depois de apostar em jogador com faixa etária superior aos 30 anos para o ataque, o Timão pode fazer a aposta num jovem, mas com números expressivos. Em três temporadas pelo Basel, o centroavante disputou 106 partidas e marcou 65 gols. Foram também 12 assistências no período. O Timão, segundo Duílio, não tem pressa para concluir as negociações com um novo centroavante. Estamos atrás de um centroavante de peso. Essa operação com o parceiro precisa de um nome forte, para que tenha seu retorno. O Corinthians é gigantesco, não está esperando ninguém, mas estamos no mercado analisando com calma para evitar erros, afirmou. E você, torcedor alvinegro, o que acha da contratação de Arthur Cabral no Corinthians? Deixe sua opinião nos comentários.